No Recinto Doméstico Texto do Espírito André Luiz Através da Psicografia de Chico Xavier Do livro Sinal Verde Bondade no campo doméstico É a caridade começando de casa Nunca fale aos gritos Abusando da intimidade com os entes queridos Não se irrite por qualquer coisa Seja tolerante Utilize os pertences caseiros Sem barulho Poupando o lar Ao desequilíbrio e perturbação Aprenda a servir-se Tanto quanto possível De modo a não agravar As preocupações da família Colabore na solução do problema que surge Sem alterar-se na queixa Busque o diálogo Sem queixas ou repreensões A sós ou em grupo Tome a sua refeição Sem alarme Converse edificando a harmonia É sempre possível Achar a porta do entendimento mútuo Quando nos dispomos a ceder De nós mesmos Em pequeninas demonstrações de renúncia A pontos de vista Saiba manter a relação Sem agredir Converse Na calma Se queres manter a convivência Use a paciência Quantas vezes um problema Aparentemente insolúvel Pede tão somente Uma palavra calmante Para ser resolvido Abstenha-se de comentar Assuntos escandalosos Ou inconvenientes Em matéria de doenças Fale o estritamente necessário Procure algum detalhe caseiro Para louvar o trabalho E o carinho daqueles Que lhe compartilham a existência Não se aproveite da conversação Para entretecer apontamentos De crítica ou censura Seja a quem seja Se você tem pressa de sair Atenda ao seu regime de urgência Mas com serenidade e respeito Sem estragar a tranquilidade Dos outros Texto de André Luiz Espírito através de Chico Xavier Para completar Coloquei aqui Uma mensagem importante Relacionado com O recinto do lar O recinto doméstico Não sacrifique a paz do lar Com discussões e conflitos A pretexto de honorificar essa Ou aquela causa que você acha Que na sua opinião é a melhor Talvez não seja A harmonia começa no reduto doméstico Justamente no diálogo E na aquiescência Na busca da verdade Sem existir conflitos Ninguém é dono da verdade A paciência do outro Um dia pode se esgotar Depois não reclame com arrependimento Ah, eu não devia ter magoado Mas já magoou Sempre necessário compreender Que a comunhão afetiva no lar Deve recomeçar todos os dias A fim de consolidar-se Em clima de harmonia e segurança Estabilidade do casal Da família Muita paz Calora útil